Moradores do leste da Ucrânia deixaram suas casas neste sábado diante da nova ofensiva de Moscou na região. Autoridades anunciaram a retirada de centenas de pessoas perto da fronteira com a Rússia, que reivindicou a captura de seis cidades após intensos combates. O Ministério da Defesa russo disse que suas tropas tomaram cinco cidades ucranianas na região de Kharkiv e outra na região de Donetsk. O governo de Kharkiv relatou mais de 1.700 retirados e ataques de artilharia e morteiros russos em cerca de 30 cidades nas últimas 24 horas. Há bombardeios constantes, essas grandes bombas de aviação e morteiros, assobiando sobre nossas cabeças. Foi muito assustador. Ficamos lá até o último momento. E hoje dizem que os russos estão quase em nosso vilarejo. Vários grupos de moradores deixaram a região com malas e outros pertences. As forças do Kremlin obtiveram pequenos ganhos nesta zona de fronteira, que já invadiram em 2022 e foram expulsas mais tarde no mesmo ano.